Oi, oi, sai, 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 isso, oi, hum, sai, tô saindo, isso, nasci, oi mãe, tudo bem, acabei de sair do ovinho, nossa, que lugar é esse mamãe, onde nós estamos? Nossa, que lugar bonito mamãe, tem bastante água aqui, onde nós estamos mamãe, cadê meu papai? Meu papai tá caçando, meu papai tá onde mamãe, cadê meu papai? Querido, o seu pai não está mais aqui entre nós filho, um grande, uma criatura acabou matando ele meu filho, muitos barioniques se juntaram pra cima dele e acabou matando seu pai, por isso você não tem, mas esquece isso filho. Nós estamos no pântano, aqui é o nosso lar, vamos caçar alguma coisa pra você comer. Nossa mamãe, o meu papai, ele não está mais entre nós? Ah mamãe, isso é muito triste, eu quero meu papai comigo mamãe, isso não pode ser acontecendo, não pode, eu queria meu papai, e agora eu vou ser o único que não tem pai? Mas tudo bem mamãe, tudo bem, tudo bem, vamos caçar alguma coisa mamãe, então pra gente comer, eu estou com muita fome, eu vou na frente, eu vou na frente, eu quero caçar primeiro. Calma filho, me espere, esse pântano é bem perigoso. Tudo bem mamãe, pode deixar, eu vou ficar bem devagarinho, eu vou junto com a minha mamãe, olha a areia aqui está me afundando, vamos. Vamos mamãe, isso, aí eu pepareci, vamos mamãe, eu vou na frente, eu quero aprender a caçar, então eu vou na frente da minha mamãe, e ela vai me protegendo. Mamãe? Mamãe? Ah, nossa mamãe, você se camufla muito bem aqui no meio das plantas, você é bem rápida, eu quero ficar tão forte quanto a minha mamãe, ela é bem rápida, e consegue se camuflar. Cadê os bichinhos daqui? Eu estou com fome, preciso comer, eu estou com muita fominha, muita mesmo. Eu não sei se a minha mamãe vai me levar para fora do pântano para poder caçar, hum, que água mais gostosa aqui, agora eu tenho que ter cuidado, o que foi mamãe, o que foi? Opa, o que foi mamãe? Nossa, aqui é fundo, olha para isso, aqui é muito fundo, nossa, mas é bem legal aqui, você está vendo mamãe? Que legal aqui é, vamos subir, vamos subir. Isso, olha mamãe, ali na frente tem algumas criaturas, vamos mamãe, vamos por aqui, vamos por aqui, que aqui é mais tranquilo, vem mamãe. Mamãe? Isso, vamos, eu quero caçar algumas criaturazinhas para eu comer, eu estou com muita fominha. Opa, olha ali mamãe, tem umas criaturas ali que eu acho que dá para a gente atacar tranquilamente, vamos mamãe, vamos. Vai ser a minha primeira caçada e a minha mamãe que vai me ensinar tudo, já que eu não tenho papai. Opa, olha ali mamãe, vamos pegar esse capro sulcos. Ai, ele é bem, ele é bem mamãe, pega, pega mamãe, pega ele. Para onde ele foi? Pega ele, oxi. Minha mamãe já devorou ele? Nossa, opa, vem algum bicho aqui mamãe, cuidado, vem para cá, fica pertinho de mim aqui. Isso, eu não me afaste da minha mãe. Aqui mamãe, pega ele. Isso, vai mamãe, para cima dele. Nossa. A minha mamãe, ai que susto, vamos mamãe, pega ele mamãe, tem algum bicho me atacando aqui. Socorro, socorro mamãe. Isso. Nossa, olha lá, minha mamãe, ela é bem rápida. Meu Deus. Olha para isso. Nossa, minha mamãe matou esse capro sulcos muito fácil. Hum, pelo menos eu comi. E estou cheio. Mas a minha mamãe, pelo jeito, ela só matou para eu comer ainda. Ela está com muita fome, pelo jeito. Então, tenho que ir com ela, para ela caçar uma criatura um pouco maior. Opa, estou nadando, estou sumindo. Olha lá, mamãe, aquele lá é bem grandão. Ai, mamãe. Que susto. Titanoboa, mamãe, socorro. Socorro. Nossa, mamãe. Eu acho que eu fui envenenado, mamãe. Ah, não. Mamãe, você está bem? Mamãe, você ficou quieta? Fale comigo, mamãe. Filho, a Titanoboa acho que me picou, filho. Eu fui envenenada. Filho. Eu não estou conseguindo me mexer mais. O felino está tomando conta de mim, filho. Ele está tomando conta. Filho, vai embora daqui. Você precisa continuar sozinho, filho. Não, mamãe. Eu não vou te deixar. Se você ficar paralisada, eu vou ficar com você, mamãe. Mesmo assim, eu não vou te abandonar, não. Eu vou ficar aqui pertinho de você, mamãe. Para sempre. Eu não vou sair nunca de perto. Mamãe, não. Mamãe, não feche o olho, não, mamãe. Por favor. Acorde, mamãe. Por favor. Mamãe. Acorde. Ela está paralisada. Mamãe. Por favor, mamãe. Acorde. Por favor. Meu Deus. Ela não está respirando mais. Está morrendo. Ela já fechou o olho e não está se mexendo mais. Essas titanoboas vão me pagar. Não, mamãe. Eu não vou te abandonar. Não vou, mamãe. Eu vou ficar do teu lado. Para o que deve é. Filho. Vai embora daqui. Eu te amo, filho. Tchau, tchau. Mamãe. Não. A minha mamãe morreu. Eu não quero ficar aqui. Eu vou embora daqui. Eu não vou ficar vendo essa cacaça dela. Eu vou embora daqui. Não acredito nisso. Será que eu vou encontrar alguém para tomar conta de mim? Agora eu estou sozinho nessa jornada. Não tenho mais ninguém. E ainda tenho que ficar atento. Pois está cheio de titanoboas por aqui. E da mesma forma que envenenaram a minha mamãe. Eles podem acabar me envenenando. E eu não quero que isso aconteça. Eu vou sair daqui. Eu não quero mais morar no pântano. A minha mamãe falou que ela morreu. O meu papai morreu. Ele estava no pântano. Então o pântano não é bom para viver. Eu vou procurar um lago que tenha água, tenha comida. E aí sim eu vou ter a minha família. Vou construir a minha família. E não vou perder ninguém. E nem vou deixar meus filhos desamparados. É muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. E agora? O que eu faço? Ah, ele... Não. Nossa, que susto. Uma titana boa. Ela me atacou, mas... Ainda bem. Quase ela me atacou. Ainda bem que eu consegui me defender. Eu acho que eu vou para aquele lugar alto. Lá deve ter água. Algum lugar lá. Eu não quero ficar por aqui. Não quero mais. Aqui eu só tenho mais lembranças. Minha mamãe falando que meu papai está morto. A minha mamãe morrendo. Eu não quero saber mais desse pântano. Eu sou o Sarcosucos que vou morar em outro lugar. Eu não vou ficar mais por aqui. Mas como é que eu vou conseguir sair daqui? Esse pântano é muito grande. Olha para lá. Como eu vou conseguir atravessar isso tudo? Ai, meu Deus. Olha o tanto de titano boa. Mas, olha. Eu preciso aventurar. Eu consigo grudar aqui. Isso. Ai, minha barriga. Ai, ai, ai. Isso. Nossa. Sabe, Dilma. Eu iria atacar titano boa antes que ela me ataque. Vem aqui. Isso. Tome aqui. Haha. Eu ataquei ela antes que ela me atacasse. E ela pensa que ela é esperta. Olha o tamanho desse pântano. Meu Deus. Eu preciso chegar lá na floresta do outro lado. Eu preciso. Se eu chegar até lá, eu posso encontrar outra família. Ou eu posso construir a minha própria família. Mas, eu sou muito novinho. Eu sou apenas um bebezinho. Ai, olha. Quantos peixes tem aqui. Meu Deus. Ai, 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 ai. Eu vou subir. E vou tentar atravessar o mais rápido possível. Para eu sair deste pântano. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Nossa, olha para ali. Olha o tanto de caprosucos que tem aqui. Meu Deus do céu. Eu tenho que sair daqui logo. Tenho que sair. Vamos, 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 vamos. Cadê eles estão vindo? Não estão, não. Não estão, não estão, não estão. Ufa, menos mal. Ufa, eu estava com muito medo. Vamos, vou nessa direção. E logo, logo, vou sair do pântano. Ai, 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 ai. Estou quase saindo. Ai, tudo boa. Olha. Ufa, nossa, que susto. Olha. Estou quase saindo, mas tem um barilho Nix aqui na frente. Eu estou com muito medo. Ai, ele está vindo. Vai, vai. Nada, 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 nada. Meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos. Socorro. Socorro. Não, 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 não. Eu preciso dar um jeito. Eu preciso sair daqui. Socorro. Cadê ele? Ele está vindo. Ele está vindo. Ai, 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 ai. Socorro. Meu Deus do céu. Cadê? Ele está vindo outro quebrou-sucos me atacar. Saia. Saia daqui. Me deixe em paz. Ei, largue-se, filhote. Vamos. Saia daqui. Vamos. Deixe-se, filhote, em paz. Filhote, fique aqui. Fique perto. Saia daqui, seus barilho Nix. Correu, foi, seu medruso. Filhote, de onde você veio? Por que você está aqui sozinho? O que você está fazendo aqui sozinho? Cadê sua mãe e seu pai? O que você está fazendo aqui sozinho, filhote? Quase eles iriam te matar. O que foi que aconteceu? Por que você está só? Epa, largue minha filha. Vamos sair daqui. Sua titanoboa imunda. Filha, calma, filha, calma. Ela já foi. Calma, calma. Acá passou. Sim. E você, quem é? Fale logo. Eu, 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 eu ainda não sei meu nome. Eu nasci, a minha mãe levou para me caçar e ela acabou morrendo para uma titanoboa. A titanoboa envenenou ela e ela está morta. Eu não tenho nem mamãe, nem papai. Eu estou sozinho vagando por aqui procurando um lugar para você, para mim morar. E essa daí, quem é? Sua filha, ela é muito bonita. Você não pode ficar sozinho. Você vai acabar virando lanchinho. É, minha filha é muito bonita, mas sem gracinhas. Faz assim, você poderá ficar conosco. Mas, não poderá nem encostar na minha filha. Você está ouvindo, né? Todo respeito com ela. Se não, o pior acontece com você. Eu vou te proteger e vou te adotar. Nossa, que legal. Muito obrigado. Yuppie, muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz. Ficarei muito feliz por ser adotado por vocês. Eu estava sozinho e não quero continuar sozinho. Muito obrigado mesmo. Tudo bem. Mas, você terá que aprender a caçar comigo. Eu sou um dos maiores crocodilos que tem aqui. Por essas bandas, você terá que ser tão forte quanto a mim. Vamos. E então, o pequeno... Crocodilo Imperador achou uma nova família para ele morar junto. Mas, quem ele ficou de olho mesmo foi a filha do crocodilo quem o adotou. O que será que vai acontecer nessa história? Se você quer a continuação, deixa a meta de 1500 likes e compartilha esse vídeo com seus amigos. Ok? Então, falou. Até as próximas. Até as próximas e fui! 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 Amém.